O tema desse vídeo é outra perguntinha que está no nosso top 10. Argumento ou roteiro, o que é que eu devo enviar para a produtora? O que é que eu devo enviar na rodada de negócios? O que é que eu devo enviar no pitch? Eu envio o argumento ou eu envio o roteiro? Fala gente bonita! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sou Filmes que ajuda você a fazer cinema. A gente já te ajudou pra caramba, né? E você ainda não curtiu esse vídeo? Por favor, curte aí, se inscreva nesse canal pra gente aí crescer e expandir mais as nossas... Expandir mais a nossa tenda, expandir mais a nossa casa aqui da Sou Filmes pra agregar um número cada vez maior de pessoas. Terça e quinta, meio-dia, a gente tá sempre aqui. Tô sempre aqui com você nesse horário pra gente bater um papo sobre um assunto relevante do universo audiovisual. E hoje nós vamos aqui responder a mais uma perguntinha do nosso top 10 de perguntas que chegam aqui nas nossas redes sociais. Eu sei que às vezes o óbvio precisa ser dito e nesses casos o óbvio precisa ser dito. Eu devolvo essa pergunta com outra pergunta. O que foi que a produtora pediu a você? A produtora pediu um argumento ou a produtora pediu um roteiro? Ou a produtora pediu só uma sinopse? O que é que a produtora pediu a você? Envie para a produtora o que ela pediu a você. Mas é importante que você tenha todo o projeto, ok? Mas aí você envia o que ela pede. Simples assim. Você vai ler o edital. Rodada de negócio, você vai ler o edital. Festival de não sei o quê. Concurso de não sei o quê. Rodada de negócio de não sei aonde. Pitch não sei a que lá. O que é que está pedindo no edital? Leia o edital. Se o edital pediu sinopse, você manda sinopse. Se o edital pediu sinopse e argumento, você manda sinopse e argumento. Se o edital pediu roteiro, você manda roteiro. Se o edital pediu sinopse e descrição de personagens, você manda sinopse e descrição de personagem. Se o edital pediu argumento e conceito, você manda argumento e conceito. Você vai mandar exatamente aquilo que o edital está pedindo para você Você vai mandar exatamente aquilo que foi solicitado Ah, mas Ariane, ninguém me pediu nada Eu achei o e-mail de uma produtora e estou mandando Está registrado? No início de tudo, está registrado o seu projeto? Então manda só uma sinopse Mas tenha o projeto pronto Mas mande só a sinopse Se não está escrito em lugar nenhum O que é que você tem que mandar? Você manda a sinopse e a descrição dos seus personagens principais Mas tenha isso registrado, pelo amor de Deus Não envie projetos, não envie roteiros, não envie argumentos devidamente registrados Combinado? A chave para o sucesso é saber o que é que a produtora quer receber Não enviem algo que ela não pediu, gente Uma vez aqui eu estava fazendo a curadoria de um festival de cinema E o edital era claro Roteiros de curta-metragem de até 10 páginas contando com a capa Vocês acreditam que chegou aqui na caixa de e-mail até e-book de 100 páginas? Chegou longa-metragem, chegou piloto de série, chegou livro, chegou só sinopse E o que eu fiz com esse material? Se você não respeita o edital, a curadoria vai respeitar Então se você não mandar o que eles pedem, eles descartam sem ler Tá ok? Foi o que eu fiz aqui Eu precisava selecionar os melhores roteiros de curta-metragem O que foi que eu comecei fazendo? Eliminando todos os roteiros que não estavam de acordo com o edital Simples assim, então por favor, o que é que eu mando para a produtora? Depende do que é que ela está pedindo a você Mande o que ela pediu Notado? Notou? Senão eu vou puxar a sua orelha, vou aí na tua casa puxar a sua orelha Faz o negócio direitinho Você passa anos trabalhando nesse projeto E vai perder a oportunidade porque não está lendo o edital Leia o edital Beijo, fica com Deus E nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau